Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling dessa semana. Um grande prazer reencontrá-los aqui. A gente passou algumas semanas um pouco complicadas e esse é inclusive o mote do nosso encontro. Eu sou o Leandro Bittar, para quem ainda não conhece, esse podcast toda sexta-feira chega ao ar com um tema novo, mas nas últimas semanas a gente até trouxe de volta alguns programas, ótimos programas que a gente já tinha apresentado aqui, muito pela ausência do nosso patrão, pela ausência do Álvaro Pacheco, a grande referência do Gregário Cycling, o norte aqui de todos nós, que passou por alguns apuros e é por isso que, por mais clichê que seja, por mais que a gente fala isso para todo mundo, Álvaro Pacheco, é um grande prazer ter você aqui com a gente na Gregário. Leandro, primeiro patrão não, somos todos, eu acho que essa pausa que eu dei, que a Gregário continuou graças a você, ao Lamúcio, ao Woodson, à Ana Elisa, é uma prova de que cada um de nós faz uma parte importante. Mas, sem dúvida, estamos juntos aqui. Bom, vamos começar do começo, era uma gripe, a gente estava ali achando que você ia ficar uns dias com um pouco de dificuldade, mas ia se recuperar rápido, no primeiro momento a gente achou até que era dengue, e a coisa se desenrolou de uma forma extremamente assustadora. Primeiro, duas notas, uma desse programa ser oferecido para a doutora Cristiane Holtz, que vocês vão ouvir um pouco mais dela aqui, mas que foi um agregário fundamental nessa minha empreitada, e a outra lembrando do Ariano Suassuna, de que o que é ruim de viver é bom de contar. Então, estou eu aqui com um caos para contar, mas, voltando ao começo, Leandro, num domingo de noite, um calafrio, segunda-feira de manhã, me arrastando, parecia que eu estava com todo sintoma de dengue, e acho que dessa coisa que está acontecendo com um monte de gente pelo clima, muito seco, coisa respiratória de todo lado. E aí fui para um pronto-socorro, lá do Einstein, e o cara falou, parece que é dengue ou covid, vamos fazer o teste dos dois, se der um, você toma esse remédio, se der outro, você toma esse remédio. E ficou nisso. Voltei para casa, o teste algumas horas depois, não era dengue nem covid, e eu me arrastando com todos os sintomas que parecia ser de dengue, febre 38, 39, mole, sem apetite, e falei, mas tá bom, o que é que eu tenho? E eu acho que essa foi uma coisa fundamental de não me acomodar no que parecia ser superficialmente óbvio que eu estava com dengue, como um bilhão de pessoas estão com dengue para todo lado, principalmente aqui no Sudeste. terça-feira, mesma coisa, chegava 11 horas da manhã, a febre ia para 38, 39, tomava um remédio, aí três horas depois outro, aí no final da tarde a febre baixava. Eu falei, não, tem alguma coisa aqui, não é dengue nem covid, o que é? E aí liguei para uma antiga convidada nossa, que foi a Adriana Nogueira, que fez o programa Vinho com a gente, e é infectologista, que não estava em São Paulo, e me atendeu numa brecha, numa teleconsulta, e falou assim, bom, vamos fazer aqui um rastreamento de tudo, aí me deu uma lista de algumas páginas, inclusive HIV, tudo que eu podia ter pego, e lá fui eu fazer a bateria de exame. Isso foi na semana do Letap de Cunha ou foi uma semana antes? Porque eu lembro que a gente estava super empolgado com o evento e organizando, era o nosso encontro lá, vocês tinham compromissos até de pedalar, mas foi uma semana antes, ainda faltavam 10 dias para a prova, quando você conversou com a Adriana. Isso, faltavam 10 dias, isso foi dia 27, e o Letap foi dia... Agora não me lembro. É, eu já não lembro mais. Mas foi no fim de semana seguinte. E aí, nessa bateria de exames que foi saindo, na quinta de manhã, ia saindo aos poucos, e aí a Adriana me liga e fala, Alvaro, você deve estar com uma pneumonia bacteriana, porque teus indicadores de sangue estão estranhos, vai para o hospital fazer uma tomografia de pulmão. e foi um comando fundamental, porque, Leandro, e aí me deu um insight, o quanto o cara do pronto-socorro, e depois eu fui ver outros médicos, não ouviam o meu pulmão numa escuta de estetoscópio e diagnosticava só na escuta que eu estava com pneumonia. Então, parecia que eu estava com dengue. E aí me ocorre que, se eu tivesse em uma cidade menor, que eu estivesse indo para o pronto-socorro, o cara falou, não, isso aí está bom, dengue negativo, mas deve ser algum tipo, uma dengue nova, sei lá. Só controla a febre, não tem nada para fazer. Mas eu sei que eu fui lá para o pronto-socorro do Einstein de novo, e aí teve alguma dessas experiências marcantes onde caiu uma ficha. Isso era uma quinta-feira, dia 28, onde eu cheguei lá na triagem. E aí, nesse momento, Leandro, é uma coisa engraçada, porque eu não conseguia, na quinta-feira, eu não conseguia raciocinar, eu não conseguia assim, eu vou pegar essa caneca aqui, vou beber, eu vou ligar o computador. Assim, estava faltando oxigênio já na cabeça, porque eu já estava há quatro dias de febre, mole, com dor no corpo, tudo que parecia dengue, sem apetite. E aí eu cheguei lá na triagem, a mulher pegou meus sinais vitais, pegou o telefone e falou, preciso de um leito. Nem olhou qual é meu nome, seguro-saúde, pulseirinha, um leito. Aí eu falei, opa, a coisa está complicada. Aí já me levaram para uma área atrás da emergência, onde são só leitos, já me colocaram numa cama e começaram a fazer um monte de exame. E eu tive a presença de espírito de... Eu tinha conhecido a doutora Cristiane, na verdade, minha mulher conheceu ela na Covid, e eu tinha ido fazer uma coisa que parecia uma manchinha no pulmão, que não era nada. e me ocorreu, assim, o nome dela, por ser médica do Einstein, que tem consultório no Einstein, e falei, botei na ficha lá, não, não quero o médico do seguro-saúde, quero ela para me acompanhar. Quinze minutos depois, quase como uma anja da guarda, uma gregária máster, ela apareceu na emergência, lembrou de mim, e aí me acompanhou para fazer a tomografia, chegou da tomografia, ela voltou, me mostrou no celular, assim, pulmão direito 100% tomado, disse quatro dias. Pulmão direito 100% tomado, pulmão esquerdo 30% tomado, mas fica tranquilo que isso tem cura e não vai deixar sequela. Mas você precisa ir para a semi-intensiva. Vou providenciar aqui o despacho para te arrumar um quarto. E aí, nisso, começa aquela operação, que você fica meio atordoado, já estava atordoado, para ir para uma... Eu falei, caramba! E aí, ela ainda chamou a atenção que foi o que a Adriana Nogueira chamou... Não me lembro dela ter falado isso, porque eu não estava raciocinando, mas tem um indicador sanguíneo que se chama-se PCR, que não tem nada a ver com o PCR de COVID, que, historicamente, eu era 0,8, 0,9, e o máximo é 5, que é o índice de quanto você tem de inflamação no seu organismo. Eu estava com 483. Perto de uma situação de... Assepsia, como eles chamam. Colapso. Que é colapso. É não capacidade de seguir vivo por uma inflamação brutal no organismo. Isso, um cara que, cinco dias antes, era um ciclista. Tinha pedalado domingo, evento social com a família, sentindo nada. Isso que foi mais assustador. E aí, vale uma menção para... E a ideia desse programa é dividir essa experiência. Eu sempre achava, na minha ignorância, que pneumonia era gripe mal curada. Eu não sabia que tinha pneumonia que você pegava no ar de bactéria ou de vírus. E eu peguei uma bacteriana. Do nada. Não teve ninguém que eu convivi que estava com pneumonia, com coisa gripal. Zero. Do nada. E com os meus 62 anos e boas escolhas em grande parte desses 62 anos, sem nenhum radicalismo, mas não fumo, não bebo, pratico algum esporte de forma moderada, média, nas minhas 8, 10 horas por semana. Acho que estresse é uma coisa que desses últimos anos, seja com agregário, seja com outras coisas da minha vida profissional, tiveram num nível mais alto. E acho que isso foi um elemento. Mas eu não achava nunca que eu ia sentir uma coisa de órgão. Então, assim, coração, pulmão, fibra do rim. Eu falei, bom, quando eu tiver 90 anos, possível, porque é estresse de uso. mas agora com 60, e foi, assim, quatro dias, e se eu estivesse num lugar que não tivesse tido alguém para falar, olha, olha sanguíneo e faz um exame de imagem, talvez dois, três dias depois eu tinha ido. E aí me ocorre, Leandro, o quanto eu tive o privilégio de estar num hospital excepcional, com uma equipe excepcional, mas, infelizmente, o quanto pouca gente tem esse acesso. E quantas pessoas devem ter passado e passam pelo que eu passei e não sobrevivem, assim. Não sabem nem o que causou, né? Não sabem o que causou. Você imagina uma pessoa que não tem acesso, um morador de rua, que pega um negócio, não tem nem o que fazer. E a pessoa morre exerciada em seis dias. Esse foi um troço que caiu uma ficha que é meio óbvio e a gente vê o tempo todo, mas o quanto a vida é frágil, o quanto, na verdade, o que importa é a saúde. E eu tive muita sorte na minha vida porque eu nunca tive situações extremas de saúde. Meus pais são vivos e saudáveis, meus avós foram longevos, minhas filhas não tiveram nenhum problema de saúde. Então, assim, amigos, eu nunca perdi amigos até agora. Então, assim, fica essa coisa que talvez o meu neto de dois anos possa acreditar nisso e eu não, de que a morte não é um problema, de que eu sou um super-herói, de que, né? Descer 80 por hora ali em Romeiros está tudo certo, não vai acontecer nada. E eu acho que cai uma ficha da fragilidade da nossa existência, da imprevisibilidade da vida, de que uma coisa que eu não tive nenhuma ação objetiva e podia ter acabado ali se não fosse uma combinação de fatores. Mas espera aí, Álvaro, porque isso que você está contando e a gente está te vendo aqui, a gente sabe que o final é feliz, então o spoiler dessa história é o mocinho se salva no final, mas foi muito mais longa. Isso aí a gente está... Descobriu a pneumonia bacteriana, beleza, você estava com o pulmão tomado, o outro pulmão, quase a metade dele tomado também, você já estava faltando oxigênio para o cérebro e é fácil entender o motivo, não tinha como levar esse oxigênio até lá. E aí? Então, aí começou o meu pacote completo Einstein, que foi semi-UTI no sétimo andar, quatro dias. Você recuperou bem da bacteriana. Então, aí começa o ataque, toda a medicina, e nisso eu tive o privilégio de ver a doutora Cristiane como uma maestra ou um maestro orquestrando, porque lá tem um laptopzinho que leva para o quarto e aí fica o seu prontuário e o médico operando esse prontuário. Bota esse remédio, tira esse remédio, aumenta a frequência, tira. Então, assim, uma das coisas que foi rica foi ver a doutora Cristiane como alguém com experiência, competência e carinho olhando todos os recursos e dizendo bota isso, tira isso. E no primeiro dia meu de UTI, eu estava ali cheio de fio pendurado, oxigênio, coração, indicadores. A cada uma hora tinha gente botando, tirando sangue, fazendo exame. E eu lembro dessas histórias, respeitando as proporções, mas nem sei o adjetivo de usar do senhor Lance Armstrong, de que no livro dele, inicial do câncer, de que levantar da cama e ir até o banheiro era subir o momentú. E eu senti a mesma sensação. Assim, na falta de capacidade respiratória, levantar da cama, fora que eu tinha um monte de fio pendurado em mim, em mais soro e não sei o que lá, já era uma operação, mas ir ao banheiro era uma jornada, era piar de estrava. E aí, aos poucos, começar a ver todo esse trabalho acontecendo, a competência da medicina, e eu sou uma pessoa que tenho resistência a remédio, então não tomo nada, a não ser que seja um caso extremo, e também não gosto do hospital, e acho que essa experiência me mudou, porque o hospital não é um lugar de gente doente, é um lugar de um monte de gente competente, devolvendo a saúde para quem está lá. E acho que essa foi uma frase da doutora Cristiane também, de que a missão dela é devolver a saúde para as pessoas. E ela faz isso com carinho. Eu sou, obviamente, suspeito e enviesado, porque nessa jornada, a dedicação, a competência dela foram ímpares. eu até disse uma vez, apareceu umas estagiárias lá que perguntaram se eu podia ser cobaia, porque elas estavam ali no segundo ano da escola de medicina, e eu era um caso real, elas queriam me analisar e saber o meu caso. E aí a doutora Cristiane, por acaso, estava entrando no quarto, e falou, olha, vocês estão começando uma profissão que é dura, tem um monte de gente que tem ilusão que é só ganhar o diploma você vai ganhar um monte de dinheiro, não é verdade, mas se vocês puderem se inspirar em alguém, está aqui essa doutora Cristiane, que a dedicação, sete dias por semana, duas vezes por dia, além da competência técnica, o carinho, a atenção, assim, virou realmente uma referência para mim, mas voltando lá, começou devagarzinho fisioterapia, um processo de recuperação, quatro dias de UTI, eu comecei a me entender o que estava acontecendo, apesar de estar naquela história sem dormir, porque toda hora você tinha uma interrupção de alguma coisa, e precisava ter, monitorado até por vídeo, tinha uma câmera de vídeo em cima de mim, me olhando, teve uma vez que eu saí numa maca para fazer um raio-x, e foi uma unidade de primeiro socorro junto comigo, com um kit, essas coisas que é um privilégio de cuidado. agora, aqui do lado de fora, no mundo gregário, a gente estava se organizando para ir para o Letap, para Cunha, então a gente tinha várias ações de palco lá, várias ativações, e a gente precisou convidar o Sidney White para compor com a gente, com a gente, uma parceria, porque a gente imaginava que você não ia dar conta, pelo cansaço, mas ali, eu confesso para você que eu não tinha noção do limite que você chegou, eu sabia que você estava lidando com uma pneumonia, eu sabia que é complicado internar com pneumonia, que é sempre complicado, é sempre perigoso, mas quando você falou que ia ter alta na sexta-feira, eu falei assim, esse safado vai parar em Cunha, eu tinha certeza, porque pela sua paixão, pelo agregário, por estar junto com o agregário nos movimentos importantes, eu falei, cara, ele vai aparecer aqui, ainda falei brincando, aí quando eu encontrei a sua esposa, depois eu encontrei com a Annelisa, eu falei, não, seu pai não vem mesmo, então, mas ali, a gente tinha a impressão de que era já uma questão de dias para que você se recuperasse. Então, vale aí a nossa, porque eu acho que a sua também, vale mencionar que essa gravação aqui, o teu dia começou às sete da manhã e nós estamos aqui às quase nove da noite, então, a sua dedicação também para o nosso ouvinte, de que eu internei na quinta, na sexta, na semi-UTI, eu estava preocupado com Cunha no outro fim de semana, e aí foi quando eu te liguei e falei, Leandro, precisamos de um plano B, porque eu acho que eu não vou conseguir para Cunha, porque eu estava sentindo o tamanho da, eu tomei a escolha de viver essa história de forma privada, então, para ninguém eu falei o que estava acontecendo, o grau que estava acontecendo, quer dizer, a doutora Cristiane até e outro médico que o Sérgio aí que se associou, falou assim, olha, mais dois dias que ele não viesse, talvez não estaria vivo, então, eu sinceramente não vejo esse drama, não vejo o negócio de vida ou morte, mas existia um risco real, mas na sexta-feira eu estava preocupado mais do que com a minha pneumonia com o nosso compromisso com o Letap e que... Então, talvez fez com que a gente não percebesse a gravidade, acho que isso foi um fator relevante nessa história, porque naquele momento ali, depois eu acho até que não, mas naquele momento ali a gregada ainda era mais importante que a sua saúde, assim, isso era uma coisa maluca. É, e eu diria que sim, que em vários, nos quatro anos que a gente está fazendo junto aqui, eu fui negligente com a minha saúde, acho que você testemunha disso, em vários momentos de fazer virar, não, só para dar um exemplo, no domingo eu tive um compromisso familiar, cheguei em casa às oito da noite, gravei dois podcasts e fui dormir às onze e aí tive calafrio num domingo. Então, eu sou responsável, tem um pedaço dessa conta que é minha, conscientemente. Agora, aí entra o TI, uma confiança no trabalho, teve uma coisa dessa relação especial que se estabeleceu com a doutora Cristiane e eu não lembrava, ela foi me lembrar isso depois, de que nos primeiros momentos eu falei, olha, me diz como é que eu te ajudo a você me ajudar, não se preocupe com a minha dor, não se preocupe com o meu conforto, você está me ajudando e como é que eu te ajudo? E eu acho que essa talvez tenha sido uma postura que ajudou, porque talvez muita gente confunde hospital com hotel e fica manhoso e até com razão, porque você está desconfortável, você está está tudo ruim ali, não é lugar para descansar e quando, assim, até o nome paciente ganhou dimensão, porque quando não está acontecendo nada, você não pode fazer nada, então você só pode esperar, que é uma coisa que aconteceu lá na frente comigo. E nisso, eu falei assim, o que eu faço? E a gente foi junto nessa jornada de confiança, quatro dias eu ganhei alta e fui, aí fui para um outro andar, que era o nono andar, saí do andar da semi-UTI e fui para um quarto normal e aí já começando a me recuperar, me senti bem, teve algumas coisas assim que tinha uma fisioterapia de pulmão, porque tinha que estar insuflando o pulmão, então tinha uma máscara, algumas coisas de fisioterapia e também caminhada e fazer, levantar ponturrilha, não sei o que lá e foi até no, acho que no terceiro dia da semi-UTI que eu já estava querendo fazer, o andar tinha 300 metros de ida e volta, então fazer três voltas e aí a fisioterapeuta me abandonou, porque eu estava com um passo muito rápido e eu estava ali querendo fazer piar do andar, que eu acho que até ia superar, porque como a faixa etária média do andar era alta, acho que se eu fizesse um piar ali do andar ele ia durar bastante. Não tem no estravo esse seu trem? Não tem no estravo, eu não subi no estravo a minha fisioterapia de fazer 600 metros, três vezes, 1.800 metros lá caminhando, mas aí fui para o outro andar, aí recupera, até minha filha me deu um presente, um Lego desses de Fórmula 1, que é basicamente um quebra-cabeça de 1.700 peças, e eu estava ali já me preparando, falei, bom, passou, tudo bem, e numa sexta-feira todos os indicadores baixos, eu me sentindo bem, que foi o fim de semana do Letap, e aí tanto a minha esposa que faz os arranjos do Letap quanto a Annelisa que trabalha com a gente, eu falei, vão vocês, eu vou ter alta e vou sozinho para casa, estou tranquilo aqui, até porque durante toda a internação eu sugeri à minha esposa que não ficasse naquele perrengue de ser acompanhante, que eu acho que é uma tortura você ficar ali dormindo naquele sofá e com gente entrando e saindo, eu falei, não, deixa, vem, visita, vai para casa, para a nossa casa, então, eu estava assim mais ou menos independente e confiante naquele time impecável. Aí sexta-feira vocês todos foram para Cunha, o Sérgio White, bacana, estava disponível que foi excepcional, o Sidney, que foi excepcional, vocês fizeram um puta trabalho, encantaram o Letap como sempre, eu acompanhando ali meio com uma dor de cotovelo, de não estar lá, tinha treinado, me motivado a treinar mais, porque as specializes iam me emprestar uma etos para eu fazer a prova, isso me deu a motivação de sair um pouquinho da lama, e tudo isso parou, fui para casa sexta-feira, aí tirou todas as coisas que estavam ali intravenosas, não sei o que lá, cheguei em casa sexta-feira, aí na noite de sexta para sábado eu acordei de madrugada, não conseguia dormir com uma dor na lombar e só conseguia dormir sentado. E vale lembrar que desde o primeiro eu não tinha uma noite inteira de sono, porque eu acordava tossindo, eu acordava para remédio, eu acordava, então eu já estava sem dormir desde o dia 23 de março. E aí, putz, fiquei desconfortável, sábado eu falei, deve ter sido de eu ter ficado deitado demais, eu chamei uma massagista que veio fazer uma dor nas costas, porque ela botou assim, a ponta do dedo perto da minha lombar, quase que eu dei um quique de três andares, ela tentou fazer um pouco, achando que era uma coisa muscular, deu uma descansadinha, na noite de sábado para domingo eu estava sozinho em casa, acordei meia-noite e meia chorando de dor. Aí peguei um carro, falei assim, putz, vou logo agora para a emergência, porque deve estar meio vazio e já resolvo logo essa parada. Aí fui de carro, sozinho lá, de fato não estava cheio, aí chegou um quando eu andava e eu ficava em pé, parava de doer, mas no que eu sentava e deitar era impossível. O que é isso? Aí me encaminharam para o ortopedista que olhou um pouco, não foi olhar meu prontuário, me escutou, não viu nada diferente e falou, toma aqui um anti-inflamatório, tem aqui uma coisa mais forte se quiser, um opióide, eu falei, não, 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 vou só tomar um anti-inflamatório, aí fui numa farmácia, voltei para casa duas horas, consegui dormir sentado, alguma coisa, mas muito incomodado. Domingo, passando mal, vocês voltaram domingo de tarde, aí eu estava com febre de novo, segunda-feira fui lá de novo fazer uma consulta com a doutora Cristiane, me internou na hora, e aí fui conhecer o trondardo Einstein, que é o menos um, e ela falou, Álvaro, você está com pleurite, que é o que tem em volta do pulmão e que você está acumulando líquido, isso acontece quando troca antibiótico com crianças pequenas, você com 60 anos, eu não achei que fosse acontecer, mas aconteceu, então vamos ter que fazer um treino. Aí dormi, terça-feira de manhã fui fazer o treino, uma experiência que eu não recomendo para ninguém, que é basicamente fazer um furo nas suas costas e colocar um catéter até dentro do pulmão. Aí dali saíram uma caramaiola grande, 750 mililitros de líquido, e eu voltei para o quarto, Leandro, e essa sequência de coisa paralisante, eu já tinha vivido, não consegui respirar, e aí eu voltei para o quarto, me trocaram de quarto, só que o pessoal que me levou na maca, que eles chamam de transporte, me deixou lá, mas alguma comunicação falhou com a enfermagem no andar. Então, no que eu deitei da cama, uma dor insuportável, e aí a campainha lá que você aperta para chamar estava longe, porque eles nunca deixam isso e naquele momento deixaram. Aí, Leandro, eu queria apertar a campainha, mas piscar o olho doía, e aí eu falei, putz, ou eu vou ter uma dor para chamar a campainha, e eu vou ficar aqui. Esse foi um momento que acho que vai guardar comigo, da paralisia de uma dor absoluta, e aí consegui me esticar, porque eu desespero, veio, aí começaram a me der algum tipo de medicamento para aliviar a dor, e eu ali parado, e aí eu já estava no terceiro andar, foi o meu quarto andar do tour completo de Einstein. aí quando aquilo acalmou, eu senti que também tinha uma outra complicação, foi quando chegou um serviço que tem no Einstein, tem quatro ou cinco pessoas que são especialistas nisso, que a gente pique. Pique é o seguinte, quando você chega num hospital, no meu caso, não sei se é genérico, mas no braço direito eles colocam um acesso, que é uma coisa para você ficar ali não tendo que furar toda hora para tirar sangue, e geralmente no braço esquerdo é para tirar sangue e no braço direito é para colocar coisas intravenosas, remédio, antibiótico, o que quer que seja. E aí chegou um cara de que eu já estava da primeira internação tão furado que chamaram um cara para me fazer o pique. O que é o pique? É um cara que vem e ele é um... O Einstein pede que não fale o nome dos profissionais, então eu não vou falar, mas ele vinha assim, inclusive ele se veste com a roupa negra e com uma elegância, aí vem com o aparelho de ultrassom e um monte de acessórios, ele transforma o quarto num pequeno centro cirúrgico, aí ele vem com o ultrassom, mas um cara que passa uma confiança e uma segurança no que ele está fazendo, absoluta. Aí eu falei assim, o que é um pique? Eu já tinha colocado na primeira internação, porque chegou uma hora que eu não tinha mais braço, então me colocaram aqui no bíceps uma sonda mais profunda, uma veia mais profunda, porque os acessos normais depois de três, quatro dias começam a não funcionar. Aí o cara virou, falou, agora a gente vai fazer diferente, era o mesmo cara, coincidência, e aí aqui no lado direito do bíceps, ele simplesmente falou, eu vou colocar aqui um catéter até só ver a cava que é aqui no meio do peito, um negócio de 27 centímetros. Esse foi o meu comitê de boas-vindas, até entrou esse efeito especial aqui, assim, um catéter que está entrando aqui pelo bíceps até o meio do braço, aí o cara pegou aquele pano azul, botou, ficou todo um ambiente esterilizado, máscara, e quem estava me acompanhando no quarto, criou assim uma coisa de cinema, colocou, por incrível que pareça, uma experiência que é pior de você imaginar do que de viver, e aí ficou um catéter aqui pendurado, que foi o que me acompanhou durante 20 dias, foi o que durou essa segunda internação. Aí esse foi o meu comitê de boas-vindas, falei, bom, vai demorar isso aqui, porque vocês já colocaram o tal do pique, aí passaram dois dias, eu com febre de volta, vai lá e fala, olha, precisa fazer outro, outro, esvaziar o líquido do pulmão. Aí eu só de imaginar a dor, eu falei, nossa, tem que furar de volta as costas pro pulmão pra fazer outro dreno e ainda tem que colocar um dreno definitivo, que você está gerando esse líquido, esse líquido é uma fonte de inflamação e disso é um complicador. A pneumonia já tinha sido endereçada, mas eu estava agora com a pleurite. Que é um efeito do remédio. que é um efeito da troca do antibiótico, foi quando eu saí dele ser, porque quando você toma ele na veia, ele tem uma atuação muito mais ampla do que quando eu vi oral. Então, o que aconteceu, quando eu fui pra casa e passei a tomar oral, ele atuou menos e aí deixou com que essa pleurite começasse a acontecer no meu pulmão direito. e aí fui, fiz a segunda sonda e aí um outro momento que eu voltei com uma dor insuportável, apesar de que eu pedi medicação antes e olha que eu não gosto de remédio e nada. E aí, Leandro, a única coisa que me fazia suportar era morfina, assim, que eu já tinha ouvido falar e eu passei três dias na base de morfina, só conseguia também dormir um pouco sentado, porque eu tossia um pouco ainda e quando eu tossia parecia que eu estava com seis costelas quebradas e três dias com aquilo e uma sonda no meio das costas com uma garrafinha tirando ali pra ver o que que era. Foi longo. De novo sem dormir e aí eu já estava nessa maratona de não ter nenhuma noite que eu podia dizer que eu tinha dormido. E aí a única ação era tirar o líquido e esperar o seu corpo reagir ao processo normal. Era isso que foi a sua missão? Era tirar o líquido, manter uma carga de antibiótico e aí abrir um antibiótico mais pesado, porque podia ter a suspeita que eu tivesse pego alguma infecção espitalar na minha saída da primeira internação. Então, aumentou-se a carga o que ele chama de um antibiótico de amplo espectro, que ele é mais abrangente e mais agressivo. E aí, já estava aí, sei lá, no meu oitavo dia, tirei a sonda, aparentemente, isso fazendo um monte de exame de imagem nesse tour completo de Einstein, indo para lá, indo para cá. Já comecei a ficar até amigo dos caras que eles chamam de transporte, que leva e traz a maca. E aí, tudo bem? O senhor que sou melhor? É um sinal grave que você está há tempo demais no hospital. quando a doutora Cris falou assim, Álvaro, você está muito mole e prostrado, eu vou pedir um mapa viral. E aí, Leandro, eu peguei influenza H1N1, cepa 2009, vintage. Vintage? E aí, eu falei, putz, eu não tenho energia. E não sei por que, na minha cabeça, tinha que influenza dura 10, 15 dias. E eu estava com uma náusea, sem apetite, não conseguia levantar da cama, vomitando, enjoado, putz, assim, paralisado, chapado na cama. Minha mulher, depois dizendo assim que me viu um dia sentado, achou que parecia um tio dela que faleceu, verde, prostado. E ali, assim, não tinha o que fazer, não comendo nada. Aí, soro, só soro, e esperando, Tamiflu e soro de influenza. E aí foram outros três, quatro dias longos, onde até eu desenvolvi uma hipersensibilidade a odores, plástico, por exemplo, eu não conseguia beber uma água que estava na garrafa de plástico, ou um talher de plástico para cortar o alimento. Eu não conseguia. Tinha que ser metal, uma frescura, mas me dava náusea. Aí saiu a Ana Luíza caçando onde é que compra a garrafa de vidro, água com garrafa de vidro, e, putz, só tinha a importada que não era frescura, e depois até achar. Foi um estresse para ela, mas eu não conseguia beber água. Se qualquer coisa com plástico, eu botava na boca e me dava uma náusea. Passei um tempo desconectado, que não foi ruim, não conseguia olhar para o celular, o óculos parecia que eu tinha perdido o grau. Atordoado nesses três, quatro dias de influenza e acho que numa bateria. Aí a influenza começou a aliviar. e aí nesse processo entrou um infectologista que foi o doutor Sérgio Wai, entrou um psiquiatra com quem eu já me consultei no passado, o doutor Martinos, Vanderbilt. Então já tinha um comitê médico ajudando a administrar toda essa história. E aí a Cristiane falou Álvaro, eu pedi um exame aqui de um indicador que é a creatinina e você está estourado de rim. Então eu estou chamando uma nefrologista que eu conheço e confio, até faz um trabalho grande lá na USP, que era a doutora Lúcia, para olhar. E aí a Lúcia chegou e falou assim, putz, o quadro está crítico, talvez a gente precise fazer uma pequena intervenção para ver quão comprometido o teu rim está. Pela quantidade que eu tomei morfina, opióide, corticoide, assim, um Star Wars químico que aconteceu dentro do meu corpo. E aí aquilo assim, três fantasmas, a cada curva um susto, eu falei, putz, isso não vai acabar. E eu acho que aí, Leandro, ajudou muito a experiência de fazer esporte de endurance, de acostumar a sofrimento que parece que não tem fim. uma coisa que eu combinei comigo mesmo, eu nunca perguntei para a doutora Gershane quando é que eu ia até alto, quando é que ia acabar. Porque eu não queria ter expectativa do que ia acontecer e me frustrar e ficar mais vulnerável ainda. E eu acho que isso ajudou. Vamos um dia de cada vez, o que eu posso fazer? Vou aqui colocar a minha cabeça e o meu corpo no que puder para trabalhar junto com essa história. mais um quilômetro de cada vez. Aquela história que você vai fazer o letrape longo e aquilo não acaba nunca. Vamos mais dois quilômetros. O caminhão da baba está longe ou está cheio. Temos que terminar esse negócio. E eu acho que essa foi uma coisa que ajudou muito. Assim como a minha postura da confiança absoluta na equipe que estava me atendendo. Em algumas vezes chegava uma pessoa para me furar e eu já estava cheio de hematoma de furo, que era furo no dedo para a glicose, era na barriga para o anticoagulante, era em cada um dos braços e não conseguia mais pegar a minha veia porque eu também estava inchado. Eu cheguei a ganhar oito quilos. Eu fui de 70 para... 69, 70 para 78 quilos. Virou uma caixa d'água. E ela falou, não, mas isso aqui vai te machucar. Eu falei, cara, não se preocupa com o meu sofrimento. Faz o que você tem que fazer aí porque a gente precisa saber o que é tirar esse sangue duas vezes por dia. E aí, nessa etapa final da influenza, a doutora Cristiane, o doutor White, a Lúcia, o Sérgio, já tinham todo um consenso que o que tinha que fazer era tirar os meus remédios e deixar meu organismo. e eu acho que aí teve uma situação que foi rica que foi assumir de volta o controle do meu corpo. Porque quando você fica numa situação crítica, você fica passivo e um monte de gente fazendo coisa em você. E eu acho que talvez essa vontade de fazer atividade física, de ter o corpo funcionando, eu estava ansioso para não depender daquela história toda, para voltar a ser autônomo do ponto de vista biológico. Mas aí foi uma... Talvez não tinha o que fazer. Eu só tinha que ficar parado, não estava mais tomando remédio, apesar que eu não conseguia dormir, porque tem aquela história de que tinha... Toda hora entra alguém, a cada duas horas para medir os seus sinais vitais. Chegou uma hora que eu comprei com o enfermeiro, porque tinha um protocolo lá que é assim, vem às duas da manhã, aí olha, temperatura, pressão e oxigênio. E aí a pessoa fala, eu falei, cara, não me conta, deixa eu dormir. Eu estico o braço, você é médico que tem que medir, mas me deixa dormir. Não me acorda para eu dizer que eu estou vivo, assim, o que está tudo... mas é o protocolo do hospital que tem que ser respeitado. E, com isso, sem dormir. E aí começou a história do soro e eu observando o rim, ansioso com isso, e eu estava num nível que depois eu vim saber que era quase de opção de transplante, o quanto o rim estava estressado. e que não tinha remédio, tinha que só esperar. E aí eu passei, no primeiro, dessa enxurrada de soro, começando a sair o soro, urinando a cada meia hora, 24 horas por dia. Eu falei, quase que estava pedindo uma fralda, mas não dormia, porque a cada meia hora levanta. Aí essa meia hora foi indo para 45 minutos, 90 minutos, uma hora, duas horas. sem dormir, que durou até duas noites atrás. Nós estamos aqui no dia, sei lá, 11. Não, 8. Então, até o dia 6 de maio, eu ainda estava dormindo e ainda me livrando dessa história toda. E aí a doutora Cristiane, claro, meio traumatizada e cuidadosa como ela é, querendo que eu só saísse de lá quando o meu PCR e minha creatinina estivessem mostrando que eu estava seguro e que não tinha nenhuma volta. E aí, demorou? Quando que aconteceu isso? Quantos dias de... Putz, isso aconteceu dia 4, deu uns 35 dias entre o primeiro dia. Ah, cedo. Quando eu senti a primeira coisa. Já estava chamando as enfermeiras pelo nome do meio, já estava sabendo o time do filho, já estava... Não, já estava... Inclusive, como eu não estava enjoado de ficar no quarto, eu tinha uma rotina que tirava meu sangue às 5 da manhã e aí eu levantava, tinha lá um restaurante 24 horas, ia tomar café da manhã, saía para dar uma caminhada até um lugar ar livre, porque eu fiquei 20, 18 dias, trancado num quarto que eu não podia levantar de ar-condicionado. Então, assim, chega uma hora que você não aguenta mais com aquele cheiro de hospital, comida dentro do quarto. Então, nesses últimos dias, eu era um rebelde. Eu saía, ia tomar café da manhã, aí ia para um pátio, aí descobri um pátio onde os funcionários descansam do Einstein, que é um lugar meio não público, mas não é proibido, porque eu queria ficar, pegar sol, pegar vento no rosto. É engraçado como é que a gente tem essas coisas que não dão nenhum valor, você respirar uma coisa que não é ar-condicionado, você sentir um pouco de vento no rosto, o sol na cara. Aí voltava, fazia a sessão de fisioterapia, saía para almoçar de novo em algum lugar ou outro do coisa, até considerava dar uma fugida do hospital, mas falaram, não faça isso, Alvaro, porque senão vai pegar para o pessoal aqui da enfermagem do terceiro rosto que eu fiz mais relações. E dessa história toda, você tirou alguns aprendizados, você tirou boas histórias, como o Ariano Suassuna presume, você deve estar falando disso para todo mundo o tempo todo. É, eu só fui falar para os amigos depois que passou, na verdade, quando eu saí da primeira foi que eu fui falar mais em detalhe para você, para pessoas próximas, achando que tinha passado. E aí, dois dias depois, voltei e aí, com quem eu tinha conversado, passou a acompanhar um pouco mais de curiosidade. Chegou uma época que a Ana Luíza no celular, porque eu não conseguia pegar celular, então uns dois, três dias... Muita gente mesmo, desde o Letap de Cunha até a sua saída, perguntava para você, a Irene, as pessoas, o Fabinho da Special Trip, a Patê, todo mundo que eu encontrava, assim, mas cadê o Álvaro? Mas como é que ele está? Como é que estão as coisas? Como é que está a recuperação dele? Impressionante a preocupação de todo mundo com você e quanto que a sua ausência foi sentida, tanto no Letap quanto nos outros eventos que a gente participou na sequência e isso para mim me marcou muito, assim, porque antes tarde do que mais tarde, assim, de perceber do quanto que tem valor, do quanto que é querido e é importante. Eu fiquei feliz dentro desse contexto tão complicado e tão aflitivo desse carinho, sabe? assim, achei que isso foi bonito de ver a comunidade, o quanto que as pessoas, por isso que eu brinquei com você no começo do programa, mas muito por isso, do quanto que as pessoas sentem mesmo e esse programa só faz sentido por isso, porque muita gente ficou curioso e preocupado, mas me conta sobre os seus aprendizados, sobre as suas conclusões dessa experiência toda. Então, acho que várias, Leandro. Primeiro o seguinte, acho que esse carinho tem muito a ver com o trabalho que todos nós fazemos, no qual você é um elemento fundamental dando o norte editorial, o Hudson traduzindo na arte, o Lamussi e o nosso editor de vídeo, a Anelisa fazendo a ativação. Então, acho que esse carinho eu digo que é muito mais do que nós estamos fazendo há quatro anos e de como nós estamos criando relações do que para mim individualmente, honestamente. acho que é um valor de todos nós. E de experiência, eu diria assim, talvez, primeiro, essa triste constatação de quantas pessoas passaram e passam pela primeira semana que eu passei e não têm o apoio ou a circunstância que eu tive e morrem. Isso é assustador de um troço que pega no ar, que eu não convivi com ninguém, não é que eu tive com alguém resfriado, nada, peguei no ar, não tenho a menor ideia como, e não vou saber nunca. E eu acho que daí tem uma coisa que é fácil para alguém com uma cabeça um pouco mais balançada ficar histérico, como aconteceu o caso lá do milionário Howard Hughes, que com medo de vírus se trancou num quarto o resto da vida, o cabeludo com o enorme. Dá para ficar histérico, porque se é um negócio que eu não peguei no nada, se eu vou pegar isso de novo e foram cinco semanas da minha vida. Não. A outra, que aí tem muita gente que diz que quando você passa por um evento desse tipo, você repensa algumas coisas e, tipo assim, ir para o interior plantar tomate, e eu lembro que isso passou pela minha cabeça, eu falei, aí naquela noite é engraçado porque eu sonhei que eu estava dirigindo um super carro na neve quatro por quatro brincando de um rali, aí eu falei, não, não, plantar tomate no interior, pelo menos por enquanto não, pode ser que daqui a algumas décadas para frente. Acho que outra coisa, Leandro, é valorizar a quantidade de recurso que me ajudou, me gregariou para devolver a minha saúde é assustador. Assim, centenas de pessoas lideradas pelos médicos, principalmente a Cris e a Lúcia, mas copa, transporte, exames de imagem, limpeza e o carinho, admirar uma instituição como Einstein de 70 anos que eu, de verdade, fiquei em quatro andares internado, convivendo com várias centenas, fazendo exames de todos os tipos possíveis e é uma experiência impecável, não só do processo e do cuidado, mas como do lado humano, porque dá para tratar pacientes como pacotes, malas, e assim, eu não tive essa vivência nenhuma vez, sempre um cuidado, uma tensão, um respeito das equipes desses quatro andares, acho que eu convivi mais conscientemente com a equipe do terceiro andar, mas seja na CMTI do sétimo, seja no nono, seja no menos um, impecável. A outra que eu acho que é um problema que eu já tinha ouvido falar e eu vivi na pele, e aconteceu uma pessoa do relacionamento comercial que ficou com um problema respiratório, porque lá no escritório de um outro trabalho que eu tenho, quatro pessoas junto comigo tiveram um problema respiratório e uma delas foi indo, mora em Alphaville, e foi indo na emergência se consultar. a gente não tem mais uma cultura que os nossos pais e avós tinham de ter um médico da família, alguém que nos acompanha a nossa vida toda, alguém que nos conhece, que conhece a nossa família. Então, hoje o que a gente tem é um especialista que você vai lá e uma consulta que muitas vezes pode ser 10, 15 minutos, pede uma bateria de exame e depois volta para analisar o exame e dar um diagnóstico, mas não tem uma relação humana. e na emergência a gente trata assim, qualquer coisinha você vai na emergência como se fosse um médico da família. Só que lembrar que na emergência tinha dia que eu estava acompanhando lá, a fila de espera do Einstein estava 5 horas. Então, porque deu umas estouradas nessa história respiratória de pneumonia, dengue, etc. E que quem está sentado ali e sem entrar no mérito se é um bom ou mau profissional, porque eu imagino que em hospitais da classe do Einstein... É fácil de entender o que você está falando. É alguém que está ali com uma fila interminável e que tem que simplesmente dedo quebrado, raio-x, sintoma gripal, vai ali, deve ser dengue. Não é alguém que está numa circunstância que tem a cabeça de olhar o todo, de ter um termo médico que eu esqueço disso, que é fazer um diagnóstico mais cuidadoso do todo. Então, eu vivi que eu fui duas vezes na emergência e nenhum dos dois olhou, até botaram o estetoscópio, mas consideraram que eu podia estar com pneumonia. Então, muito cuidado em achar que a emergência é o médico da família. Ela não é. E outra coisa, de ter um médico que me acompanhou durante todas essas duas internações, fez toda a diferença nessas intervenções e ajustes constantes para fazer. Então, eu diria que outra coisa que me falam muito, assim, putz, Álvaro, mas você é um cara saudável, não posso dizer que eu sou um atleta, mas sou um cara que fiz boas escolhas grande parte da minha vida. Como é que pode? E o que eu ouvi dos médicos, eu falei assim, olha, o teu crédito, apesar de ter tido tudo o que você passou, mas podia ser bem pior e podia não ter um final feliz. É, sem dúvida. Então, na hora que você olha, por exemplo, a gente vive essa história de Osempick e Weigov, de gente que quer perder peso rápido e não consegue acertar a vida e toma um remédio que não é exatamente para isso, para fazer isso. Então, eu na minha cabeça, saúde, Osempick, você continua comendo mal, você continua não fazendo atividade física, mas o seu peso está mais razoável e te dá a ilusão que você está saudável. Não está. A saúde é muito frágil, é preciosa e dinheiro não compra quando ela vai embora. E o que eu passei não tem proporção com quem tem doença incurável, com quem tem câncer, assim, nem de perto, porque o que eu tinha, tinha cura e tinha um processo e tinha gente competente me ajudando e é um privilégio que eu agradeço, mas fico triste que poucas pessoas possam ter o que eu tive, de ter seguro-saúde e tudo mais. Mas, acho que o aprendizado, assim, respeitar, honrar a vida, essa coisa que você acorda de manhã e está tudo funcionando e você fala, por exemplo, corre aqui porque estou atrasado para chegar aqui sem virar espiritualizado ou nada disso que acho que você me conhece, pode ser buchiteiro de ficar divagando, mas não tem conexão. Mas valorizar o que a gente não valoriza, conseguir levantar, conseguir respirar, conseguir não estar numa dor extrema. É um bom momento para dar valor às pequenas coisas. Agora, essa semana, você completa mais uma primavera. Então, a gente tem aí uma semana final de inferno astral para muitos e de promessas e de novos ciclos começando. Como é que, depois de tudo isso que você viveu e retomando agora na gregário, com o aniversário e tudo, como é que você visualiza esse seu novo ano e quais são os desejos ao soprar as velhinhas? Eu acho que tem uma meta que ficou uma conta em aberto com o Letap. Então, eu já, quando eu estava começando a ter um sinal que ia ter alta, já liguei para o amigo e gregário o Hunter Allen e falei, Hunter, vou precisar muito de você, porque estou vendo aqui que nunca tinha passado tanto tempo sem fazer atividade física, mais do que dois, três dias. Não fiquei porque tinha caminhada, etc., mas atividade com algum disciplina. Então, colocamos a meta de fazer o Letap Rio longo, que é daqui a sete semanas. e eu comecei já depois do terceiro dia orientado pela médica e autorizado a fazer caminhadas com batimento sub-100, mas já fiz quatro dias de pedal e diria que eu estou menos pior do que eu imaginava. já fui fazer umas sub-dias ontem jogando o batimento para 140 e eu acho que, assim, tem sempre aquela conta que para cada semana parada é um mês para retomar e com 62 anos acho que um mês vira dois ou talvez nunca, mas eu estou tendo a grata surpresa de estar menos pior do que eu imaginava que eu for citar e de verdade, assim, e a ideia é dividir essa narrativa para quem passa por isso ou até de que repense as suas escolhas porque numa situação dessa que pode acontecer do nada como aconteceu comigo vai fazer a diferença se você fuma, se você bebe, se você exagera na suplementação desnecessariamente eu acho que o crédito vem numa situação limite dessa que ficou claro para mim está absolutamente fora do controle de cada um de nós pode acontecer do nada e aconteceu comigo eu tive a sorte e talvez algumas iniciativas minhas de ser só um caos para contar não ter sequela talvez o pulmão esteja até mais forte porque eu ganhei um power brief lá e comecei a usar o power brief que eu já estava curioso de usar então ter a disciplina de fazer exercício para musculatura pulmonar que eu não tinha passei a ter então foi um presente que eu ganhei dessa experiência e fundamentalmente Leandro mudar um preconceito sobre hospital e sobre remédio fez a diferença indiscutível e ver a competência e aí usando a analogia com a gente eram meus gregários porque eu estava precisando de roda ali e a gregário mestre é a doutora Cristiane Rose é firme e forte sete dias por semana duas vezes por dia feriado ela ela assim a gente sempre se admira com quem pratica com dedicação sincera o que faz e faz com excelência então eu sempre admirei esse tipo de gente não pela fama com certeza pela remuneração justa de um trabalho de excelência e nesse aspecto as equipes que eu conheci de todas as dimensões são inspiradores são inspiradores assim como repensar a vida e falar cara para devolver a minha saúde quantos recursos entraram nessa conta de infraestrutura de hospital de remédio da cobertura do seguro saúde de todos os profissionais obrigado a cada um de vocês obrigado a você Leandro por não deixar a bola cair da Gregário junto com o Hudson junto com o Lamúcio junto com a Annelisa a todo mundo que carinhosamente se preocupou e eu de jeito nenhum queria fazer disso um espetáculo público e a ideia desse programa inclusive o meu receio sempre foi e ouvir de você e a tua orientação não isso mas dividir um caos legal eu estou mais pareando sua suna do que para a história trágica de fantástico não tenho a menor dúvida e eu acho que isso é inspirador eu acho que quando você falou de fazer esse programa isso é importante as pessoas não só sentiram sua falta como também tem histórias parecidas como essa vão ter desafios parecidos como esse vão usar essa conversa aqui como inspiração como norte como uma troca para saber que as vezes o problema dela é um pouco menor e ela está super preocupada então é uma experiência rica e compõe aqui na Gregário também porque humaniza porque mostra que a gente não é só dois carecas falando bobagem aqui de todo mundo também tem um lado de cá tem um lado de cá Álvaro vamos seguir o nosso trabalho porque a gente tem muitas coisas para fazer muitos programas ainda para produzir por aqui agradecer a todo mundo que ouviu essa história deixar o espaço completamente aberto para que vocês interajam conosco contem também as experiências de vocês conversem com o Álvaro tirem dúvidas com ele acho que tem muita história que pode ser dividida e pode ser otimizada a partir daqui lembrando que esse programa fica no seu player de podcast favorito fica também no YouTube a gente tem outros programas que continuam e vão continuar por muito tempo ainda permeando a sua rede aqui na Gregário e é muito mais legal fazer tudo isso com o Álvaro que volta com a gente aqui essa semana para muitos programas Álvaro estou ansioso porque espero que você tenha muitos pulmões muito ar nos pulmões para os próximos episódios aliás uma menção importante até porque recém-chegada a Ana Lídia também no radio com você ou às vezes até sem você quando você não conseguia vai um agradecimento especial a ela a turma do radio nessa semana você não falou em função do porque a gente estava falando mais do cycling do que do radio mas a galera do radio desde o Fábio Molica que estava lá nas clássicas lá na Bélgica que participou com a gente até o Ronaldo Martinelli que esteve com a gente semana passada o Nicolas Sessler todo mundo ali abraçando também para entregar esse programa a própria Vivi Faberick que produziu também conteúdo para a gente nesse período para o MTV Pass enfim muito feliz de estar aqui com essa galera e seguir em frente acho que isso é o mais legal muito obrigado a todo mundo que ouviu essa conversa que ela seja inspiradora e tocante para todos vocês como foi para a gente porque eu realmente estou muito feliz de ter o Álvaro de volta conosco como já disse Rita Lee saúde saúde valeu pessoal um grande abraço رض baia saúde 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 Obrigado.